21 e 400, 21, 23 e 900, 30 papai, 30, aqui ó, chama, nós viemos aqui num pesqueiro novo, já vim aqui uma, duas vezes, mas faz uns 4 anos atrás, no Nativos, aqui em Campo Limpo, ó, já tem peixe na ponta da linha, olha o tamanho do bicho aqui, agora a gente mostra pra vocês, chama, aí tá eu, Shady e o Bentes, bora ver o que é que nós faz aí, primeiro um do dia, pequenininho, mas tá valendo, é o que é feio, coitadinho, aí ó, cortar o bicho aqui, ó, o Brasil, é o fiche aí, ó, pegou mais um, pulmãozinho, pulmãozinho no superfície, 20 ou, será? Ou 18 ou, 18 ou, ó, 18 ou não, dosou, dosou, 15 ou, olha o tamanho do homem, pega nada, ó, 50, pode, 50 ou, 52, ou tem uma Kont impressionante lá, 30 sentador vai só armar a balança só que vem que dá de 20 pra rio só o ouro esse aqui não dá não aí galera o Denim tirou o dedo eu falei com a ceba seleciona pegou um peixinho aí foi lá naquele barranco, naquela ilha duas vezes, enganchou lá e sortou voltou, deu sorte ainda bem né, vamos tirar o bicho pra nós vir que parece que o padrãozinho dele já é maior é galera, esse aqui eu acho que dá 20 não é ter de armar babuço olha o louco, olha o louco, não passou o trem aqui nem ali no passador que não passou essa é loucura mó pescar sabe que gosta? é um tambacu galera, nós achamos que era tambaqui pelo jeito que comeu, isso aí louco da vida vamos ver o bicho aqui, dá mais de 20 vou armar a balança aqui que o bicho tá correndo de novo olha ali galera tem um tambacu aqui é gordo mesmo um tapetinho de 21, 22 é gordo olha o bicho aí vai pôr ele ali pro tapetinho pra pesar aí galera, tapetinho 21 e 400 dá nada tá aí sorte de nada aí ó no fio? foi muito mais de 25 que? 30 perdi a cidade quase 30 quilos forgado forgado ixi, eu trintou 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 forgado é lipa papai bonita é brasil fish na parada cê tu tá doido trintou 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 papai uuuh trintou vai aí ó aqui ó chama cachorro na última peraí, peraí tá pegando o chão ainda vai dar mais uma peraí segura aí volta aí zero ergue fiado olha lá falei que aumentou mais cem grana trinta zero chama papai mais um vai com Deus meu filho uuuh ó aí né galera aí dizer nele é rampala neles é pegou mais um aqui no esqueminha figuinho trintou no figuinho agora pegou mais um agora eu não vou mostrar pra vocês tá brancona agora e o solzinho tá saindo rapaz tem base vai tá pescando debaixo de chuva e agora o solzinho e agora o solzinho saindo vai só um dia produtivo ainda ó gordona vintou de novo vintou de novo vintou de novo mesmo é gordona rapaz vai levar o robô e tá parece que tá tudo dentro da boca ou não ou tá do lado de cá vintou também é aí galera e a ferrada envolvente não tá mais do anzol que tá pescando aí galera tá mais do anzol outra pesca do anzol é anzol grandes para peixes grandes bicho tá pescando o anzol 7 barra 0 e terra louca aí galera peraí 18 18 800 tô até ruim de base 18 800 do deninho a branca vai dar 19 soltado é nada uuuh jogou água na câmera aí Delinho mais um agora é 40 Xandinho vai ô Alexandre você vai pegar a gorinha você vai pegar a gorinha você vai pegar o seu chama Brasil na parada Brasil na parada pega ou não Tiago pega mesmo mais outro bom bombonzéu parê 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 aí mais um bombonzéu foi atrapetido a bonita é se tem um rabo grande cansou papai 21 aí ó só o ouro 21 em 200 chama chama vai 30 aí galera olha o verdão verdão na linha bambu gemendo eu só tô de tocaia bambu tá gemendo cê tá doido maluco maluco lá Deus dá uma ferrada na parada do Leandro ali quase que vai duas rampalas pro saco ó ó dentro e vintou eu acho que de novo galera vintou outra vez quietinho a bada dói paz paz vai você ventando o bicho tá nervoso vintou outra vez mais uma vintada hoje nós estamos moendo hein cê tá doido soltar galera tá brabo demais vai que trem doido vai embora trem aí vai embora você olha lá eu acho engraçado olha aí só tá aqui a tampa ocupada esse dava vinto também galera mas tá brabo demais vamos evitar Xandinho você vai pegar não vai pegar agora e é o seu aí meu povo vamos que vamos Leandro pegou mais um vai braço doendo bora bora perdi um ali agora também peguei tava vindo de boa de boa soltou tem base não uns peixe que escapole mas agora tem mais um né ponte da linha mostrei pra vocês aqui que tiver aqui na beirada nossa peixinha hein vem galera ó nossa aqui é o peixe é o peixe mostrei ele aqui pro ribadão ó é o peixe bom galera é o peixe bom vindo toda outra vez hoje nós tá vintando toda hora graças a Deus a pescaria tá sendo produtiva ó deixa eu passar nele aqui ó aí galera ó brutão do dentro vindo toda outra vez vamos lá extrair ele aí ó quieta fi nossa é barra né vamos ver aqui ó vai sentar sai embora vai vindo toda galera isso aqui morrendo moia 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 o bobo joga até lá no cabelo foi embora danado aí ó nariz brasiel pegou mais um tá moendo tá moendo tá moendo esse é menor mas é peixe brabo mais brabo que eu peguei e não tá moendo a filha ali e aí 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 Oh no, oh no, oh no Aí ó, soltou aqui, ó Não deu Tá valendo, tá valendo É, tem mais um aí, ó Ai, vintou de novo Você tá doido, hoje nós Destruiu Hoje eu destruí Só o Xandinho que não pegou, mas ele vai pegar Vai pegar uns dois, três Aqui grandão ainda Como diz nosso amigo Gilberto aí 20 pegou demais 20, hoje pegou demais Né, de Ubers, ó Peixe tá lindo, né Peixinho bom, é peixinho bom É peixinho bom Nossa Parece que é Vamos tirar aqui, ó Ai, vai cachorro Aí ó, pegou Nessa é o XIX superfície Prentei aqui, ó Aí sim, hein, Xandinho Nossa, mandioca envergando Essa é boa, mano Essa é toda É, vara Olha aqui Extra rápida Nossa, isso é top Ela é firme Isso é top Ó, agora ele vai mostrar o peixe do chão Eee, olha aqui Tem base, não Tem base, não Surtou, cortou, cortou Aí, meu povo, é Daninho, mais um, aquela hora escapuliu Quem deu Parece que é É, isso é verde Não é não, é branco Passar o pulsado aí, galera Pera aí E aí, galera Peixinho do Dennis era pequeno Passou ali caixa Aú, danado E aí, agora Eu trintei Tá, uh Até que enfim, Xandinho Vai tirar esse agora Não é possível Escapar mais, não Esse aqui vai ser bombonzão Bombonzão do Xandinho Esse aqui tá pesado Até que enfim Acertou um Xandinho hoje O trem tá muito bom Peixe do Xandinho De avião Xandinho de bateria Brabo demais Esse peixe daqui Centrador Ó, vai se funcionar lá Ó Vamos ver aí Ó Vamos tirar ele aqui Aí, galera Peixe do Alexandre Peixinho padrãozinho 14 quilos Brabo demais Aí, ó Vai pegar mais Vai pegar mais Mais dois Aí, meu povo Xandinho Resolvi eu pegar Ó Pegou outro Fui pra fora aqui Não é nosso Que danado Vamos ligar aqui Pera aí Vai, pode pôr Vinte e três Novecent Galera Solta o bicho Azul Só o ouro Aí sim, ó Ainda finalizou com sucesso A pesca dele Aí, galera Finalizar o vídeo de hoje Aqui no Nativos Não esquece de deixar seu like Curtir Comentar E ativar o sininho De notificação Tamo junto E é nóis Tchau, obrigado